Olá pessoal, vocês estão no canal Dicas da Lu e a dica de hoje vai ser fazer um porta-caminhéres. Então eu vou usar três latas de leite condensado, um pedaço de papelão que eu cortei uma circunferência onde cabem essas três latas e vou forrar tudo com juta e vou usar cola quente. Bom, primeiro eu começo colando esse pedaço do papelão onde vai ser a nossa base. Então eu pego, passo a cola quente. Bom, eu já colei aquele pedaço de juta aqui no papelão e agora para ficar um acabamento mais bonito desse lado eu recortei também um outro pedaço de juta que agora eu vou pegar e vou passar a cola bem aqui assim na beiradinha. Nós vamos começar agora colando as latinhas, encapando as latinhas. Então esse pedaço da juta eu marquei desde essa dobrinha, dessa marquinha que tem aqui até a outra, cobrindo bem. Então eu vou passar a cola quente bem nessa beirada aqui, olha. Aí vai colocando, vai colando. Cola de um lado e cola aqui desse outro. Como eu disse, cola aqui e vai colando sempre de um lado e do outro, de um lado e do outro, até dar a volta completa. Aí quando vai chegar aqui agora no final, para dar um acabamento mais bonito, você dobra, a gente dobra aqui assim, passa uma cola quente. Aperta, como eu sempre falo, para fixar bem. Agora repeti isso nas outras três latas. Agora para fazer o acabamento, eu tinha essa rendinha de algodão e eu vou colar aqui na parte de cima. Aí agora centraliza as três latinhas aqui na nossa base. Vem com a cola quente. Vem com a cola quente.